3 horas também trocada, isso não pode acontecer Pra achar o mozinho, tem as crianças ficadas Que solta suça esse? Que solta suça esse? Que solta suça esse? Que solta suça esse? Vamos ficar de índio Mas em mozinho pra me pegar Que pega numa minha tribo Que solta fique Você é meu par Índio, fazer barulho Índio, fazer barulho Vem pintar a pele para a dança começar Vamos ficar de índio Mas em mozinho pra me pegar Que pega numa minha tribo Que solta fique Você é meu par É voqueiro É voqueiro É voqueiro Varulho É voqueiro Que colta a pele para a dança começar É o queimdo, é o queimdo, sem meu excedor Nem queimdo, minha pi过, desculpa-se, é o queimdo Não se via, não se via, não, se via rádio Nem queimdo, 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 queimdo Me julgando,ićo né eleva, nossa fé É o que, é o que, é o que, é o que? É o que, é o que, é o que, é o que? É o que, é o que, é o que, é o que? É o que, 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 é o que Índio, fazer barulho Índio, crescer bugulho Vem pintar a pele para a dança começar Vamos ficar de índio, mas sem mocinho pra mim pegar Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Vem pintar a pele para a dança começar Vamos ficar de índio, mas sem mocinho pra mim pegar Vem pintar a pele para a dança começar Vem pintar a pele para a dança começar E aí meu mano, J.D. do Dempê! Mete chumbo, filho da puta! É o que? É o que? Ela ficou mais consciente Ela ficou melhorada Tá na favela e tá saindo Eu tô com a boca e ela passa E olha eu com a caminha Eu vou com o frio no meu posto Eu vi o sorriso no outro Ela ia tomar minha gajela Deseja dar pra com o menino do outro Eu vi o sorriso no outro Eu vi o sorriso no outro Nós nunca mais a favela Meia noite ela se arruma Que a festa começa Na zona azul ela vem e vem e vem e vai lá Eu vou com o frio no meio do baile As rock e sol te lança E na cara de cima ela quer E na cara de cima ela quer jantar E na cara de cima ela quer jantar Eu vou com o frio no meio do baile As rock e sol te lança E eu vou com o frio no meio do frio E a rock e sol te lança As rock e sol te lança As rock e sol lancas E eu vou com o frio no meio do outro O frio no meio do chão O frio no meio do reino O que aprenderia a frio no meio do desco 2012 Com o frio no meio doרכo A CIDADE NO BRASIL